Foi presa em São Paulo uma quadrilha que desviava remédios de alto custo de farmácias do governo do estado. Os medicamentos usados no tratamento de crianças eram vendidos como anabolizantes em academias. A mulher que espera atendimento nesta farmácia do governo de São Paulo não desconfia, mas está sendo acompanhada de perto por policiais. Na saída é presa em flagrante, com dois homens apontados como integrantes de uma quadrilha de falsificadores. A investigação mostrou que eles usavam receitas, laudos e exames falsos para retirar de graça um tipo de medicamento de alto custo, que tem como princípio ativo a somatropina ou GH, hormônio prescrito principalmente para crianças e adolescentes com problemas de crescimento. Tudo é absolutamente falso, mas tudo muito bem feito, muito bem falsificado. E quando entrava com o pedido, o pedido era analisado e era autorizado a retirada. Com eles, a polícia apreendeu duas sacolas cheias de remédio. Segundo a investigação, o grupo retirava o medicamento de duas a três vezes por semana em quatro farmácias da capital. Só nos últimos dois meses foram desviadas quase 300 caixas do remédio, que era vendido no mercado negro como anabolizante. Como remédio estimula o crescimento dos músculos, passou a ser usado por frequentadores de academias de ginástica, mas pode provocar diabetes, hipotiroidismo, hipertensão intracraniana e pancreatite. O risco que as pessoas estão correndo por usar esse medicamento é enorme, risco de vida, inclusive. O suposto chefe do grupo está sendo procurado. Francisco Jailson Caldas de Almeida é apontado como receptador e o responsável pela venda dos medicamentos. Ele está foragido desde 2016, quando a quadrilha que comandava foi presa depois de ter desviado dois milhões de reais em remédios. Um dos homens flagrados em ação hoje é filho dele. Um dos homens flagrados em ação hoje é filho dele.